Música Dando continuidade, agora teremos a aluna Jamile declamando a poesia A Bela Adormecida, de sua própria autoria. Era uma vez um rei e uma rainha, que deram uma linda festa com pessoas e fadinhas. Cada fada um dom ia dar, mas quando a terceira foi presentear, de repente chegou a fada má. Ela apareceu porque a aurora ia enfeitiçar, ia espetar o dedo numa roca e morrerá. Primavera, a terceira fadinha falou assim para a rainha, não posso mudar o feitiço, mas posso melhorar, em vez dela morrer só com amor verdadeiro, acordará. A aurora e as fadas na floresta foi morar, e só com dezesseis anos para o reino ia retornar. Completou dezesseis anos e no bosque foi passear. Encontrou um príncipe e logo foi se apaixonar. Voltou para o palácio e uma luz verde a atraiu. Espetou o dedo numa roca e logo caiu e dormiu. A rainha má se transformou em um dragão, mas o príncipe não desistiu, não. Viu sua amada adormecida, deu um beijo e a rainha ficou agradecida. A rainha má se transformou em um dragão, mas o príncipe não desistiu, não desistiu, não desistiu, não desistiu, não desistiu, não desistiu, não desistiu. A rainha má se transformou em um dragão, mas o príncipe não desistiu. A rainha má se transformou em um dragão, mas o príncipe não desistiu. A rainha má se transformou em um dragão, mas o príncipe não desistiu. A rainha má se transformou em um dragão, mas o príncipe não desistiu. Amém. 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 Amém.